Olhando de fora, não é possível que era você que eu amava Mergulhei fundo numa pessoa tão rasa Só perdi tempo, beijo e sentimento Você falou que nem amava, amava nada Só me quis pra fazer hora com a minha cara Não vou ser mais um troféu na sua estante Você não serve pra ex, pra atual nem pra amante Foi desnecessário na minha vida Você foi de verdade a maior mentira Não é nenhum por certo do que eu mereço Se alguém me perguntar de você, nem conheço